Alô, alô, oi, quem tá falando? É Maria José, eu sou a Operária. Tudo bem, Maria José, seja bem-vinda. Da onde é, gente? Da Operária, não é isso? É da Operária, Maria José? Eu não sei porque eu fico surda no palco, gente. Ela tem que desligar o som. A sua TV tá um pouquinho alta, diminui um pouquinho. Ah, ela não quer não, Paulinha, tira ela, tira ela. Não, é Cíntia. Ela foi lá, diminui a TV. Oi, minha flor, você tá falando, é da Operária, é isso? É da Operária. Cidade Operária, Paulinha. Maria José. Esse bairro que tu falou aí nem tem, esse bairro que tu falou antes. Qual foi? Nem sei. É Cidade Operária. Eu falei Cidade Operária, eu falei outra coisa? Ah, pô, hein? Ah, porque eu tirei, ei, deixa eu te dizer, eu sou a doutora de rádio, eu tirei o Cidade, botei só Operária, Operária. Todo mundo já sabe que Operária é Cidade, a época eu não sabia. C.O. Eu, às vezes, eu falo C.O, alô, C.O, alô, B.F., bairro de Pá. Eu sou uma moradora de São Luís, C.O, eu já fui lá. Você que vive lá pelas Europas, minha filha. Desculpa, tá, Maria José? Qual é a sua profissão? Gente, a Maria José. Qual é a sua profissão? Alô? Qual é a sua profissão? Sua profissão. Qual a sua profissão? Paulinha, tira ela. Ah, eu sou autônoma. Autônoma. Ah, tá bom. Beleza, ouvi. Graças a Deus. Qual é o número que você quer, Maria José? 21. Dá pra você me ajudar, Cíntia? Pelo amor, lá com o celular, Cíntia. Caixa número 21. Maria José, você sabe que pode ter a cuequinha do primeiro programa de São Tibete, 18 anos atrás, né? Uhum. O Paulo Duarte também fez uma doação da meia que ele usou no Axé, no... Aonde? No primeiro Axé a folheira. 21. Pega aqui, Cíntia. Cíntia, você tá combinando tanto com essa árvore, com essa saia de bolo. É esse. Tá linda. Minha flor. Podemos olhar a sua caixa? Ela... Vamos olhar a sua caixa. Vamos olhar a sua caixa. Eu vou ficar neutra, tá? Você gostou da nossa expressão? Oi. Você gostou da nossa expressão? Eu vou ficar neutra. Ah, não tá ouvindo. Tem alguma coisa boa. Tem alguma coisa boa? Ai, desculpa. Xibé, você quer contribuir com a caixinha dela ou você... Gente, tô falando. Ele quer liberar esses 20 reais. Minha flor, você quer... E não tem a cueca de Xibé, né? Então, se tiver a cuequinha do Xibé, por isso que ele quer comprar, eu acho. Ele não quer pra ninguém ter essa relíquia. 20 reais ele quer na sua caixa. Você quer a caixa ou 20 reais? Eu quero a caixa. Tem certeza? Eu quero a caixa. E você fatura... O kit do Boticário! Xibé, pode me apertar esses 20. Arrasou no kit. Arrasou. Toma aquele Xibé, que ele não precisa arrancar a caixa da minha mão, não. Claro que bom. Um beijo, tá, Flor? Feliz Natal pra vocês, seu família. Obrigada.